A próxima questão será respondida pela secretária de Políticas para as Mulheres, Ariane Leitão. Secretária Ariane, quais serão as medidas tomadas para prevenir a exploração sexual e de menores? Boa noite, governador Tartu Genro e demais presentes. Primeiro que eu gostaria de salientar que a Política Pública para as Mulheres, e aí é importante a gente até colocar em relação à pergunta, a Política Pública para as Mulheres é uma prioridade no nosso governo, vem sendo uma prioridade, nós estamos estabelecendo cada vez mais redes de trabalho no sentido de proteger, mas especialmente garantir os direitos humanos das mulheres e das meninas gaúchas. O próprio governador Tartu Genro, nos momentos que nós nos encontramos aqui, disse que a nossa secretaria, através da Rede Lilás, tem conseguido materializar a transversalidade, isso para nós é um motivo de orgulho, e inclusive porque muitas das ações que os secretários que estão aqui apresentaram têm a ver com o trabalho que nós estamos desenvolvendo em parceria. Em relação à pergunta, nós não tratamos a questão de exploração de menores, na verdade menores também não é um termo que é mais utilizado, nós falamos de exploração, nem prostituição, nós falamos de exploração de crianças, meninas, meninos, e isso é um tema que está vinculado não somente à nossa secretaria, mas também à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. O próprio 0800, a ideia é que nós não atendamos somente mulheres brasileiras, gaúchas e brasileiras, mas também estrangeiras, para isso nós vamos começar um processo de mobilização a partir de amanhã nos aeroportos, no aeroporto Salgado Filho, junto com a Polícia Rodoviária Federal, esse é um legado governador que fica para o nosso Estado, é uma política que se inicia durante a Copa, mas que nós continuaremos, ou seja, apresentando os nossos números de denúncia, e também trabalhamos na perspectiva do enfrentamento à exploração sexual, especialmente de meninas, mulheres também, mas especialmente de meninas. respondendo a pergunta que foi colocada. Como a gente diz, o lugar de mulher é onde a área quiser, inclusive na Copa e no futebol.